Eu sempre digo que todo aprendizado que eu tenho na área de vídeo e fotografia não foi nada através de curso, de escola, de nada. Foi tudo no campo com pessoas que têm a manha, que me ensinaram e eu tive a oportunidade de praticar fotografia e vídeo com essas pessoas e aprender o que eu sei hoje. Robert Sinclair é um dos melhores fotógrafos que eu já conheci e ele veio para Svalbard para a gente fazer a trip da vida. For most photographers and tourists going to Svalbard, summer is the most active season, but as the waters around the islands begin to freeze and it gets dark from November to February, the most common photographic interests are the Northern Lights or Aurora Borealis. And I can tell you, it can be an interesting experience to go out at night when it's minus 20 or minus 30 and sit on the ground. But my interest did not include Aurora, reindeer, foxes or even polar bears. So our outings were not the norm. My intrepid guide Chico Matos and I, free to roam, just explore. Pessoal, a gente está a 35 km da estrada, não dá para ver nada, nada! Então a gente pegou o equipamento, se preparou para o frio, levou tudo extra, desde equipamento de fotografia à roupa e a gente foi para uma cabana. E da cabana a gente estava usando como acampamento base para sair para os lugares para fotografar. A gente chegou aqui na cabana, essa cabana aqui é de 1937, 83 anos a cabana. Olha que irado, a gente está do lado da geleira ali ó, onde os ursos caçam. E abriu as janelas. Nós temos que abrir essas janelas aqui, senão nós não podemos ver a cabana. ECHO! 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 Você pode ouvir? Sim. ECHO! 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 Não meter mais de marco. Vamos ver aqui. ECHO! 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 ESPATURA! ECHO! HOUE! ECHO! 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 Tchau, tchau. 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 Let's have some images now of the ice. Yeah. Ice not standing. It's so beautiful. Vamos ver o que eles estão. We ran so fast up the mountain as the sun fell low We climbed so high, chased the lights and from the sunset glow This time won't wait for us, it fades away so fast And soon these days will pass, so may these moments last It's past cold, it doesn't feel like it's cold because it burns So it's not as though one gets chilled, you just burn, the exposed skin burns Seeing through the eyes of a child Cause time won't wait for us, it fades away so fast And soon these days will pass, so may these moments last We have the sun in the background so it's exposed for that Which darkens all of this, so when I bring all of this back into light, there won't be digital noise 189 photos, pessoal, in 5 minutes, to make one photo It has 150 megapixels, this camera, and it's a definition of not only pixels, it's another level of sensor And it's a concept, and the light that we're looking for now is this light that looks like it's photoshop It looks like the mountain is... there's a light inside the mountain, you know? It doesn't look like the light comes from outside, it looks like the light comes from inside the snow It's a bit cold Cold enough? At least the cameras are still working The light's really nice though I think I'm gonna get one more Go closer to that bank over there That it was relatively dark when I made it And if we were to zoom in on some areas in the sky, you can see stars The shot data and the stars tell me it was relatively dark And thankfully the camera captured everything What I was drawn to capture was the contrast between the dark sky and the background With the diffused, refracted, and reflected light just peeking over the horizon And this combination caused the snow on the mountains to glow So... It's not water anymore, it's like something else This might burn through the whole battery The batteries only last in like 10 minutes Okay No, but I can warm up your battery No, no, I've got plenty of them in my... Okay I brought 8 or 10 Okay I got more than enough I'm just saying 10 minutes 10 minutes 1379 Pictures And he told me that he felt privileged to be in that moment You know We were changing ideas, changing knowledge About photography, about life Not many folks get to do this No, not many people Not this Not at this time At night Yeah, at night I feel like you're at the end of the earth too Yeah I feel like the end of the earth is where our bats are to it And that's the rest of the world Exactly Whatever Let's go, Robert Yeah He is sleeping in the cabana here near We are staying in this on our boundaries 態id Look at the beautiful sands The flames behind Didn't we see that in theoreicle night A little far apart mas a gente está na parte velha, essa é a parte velha da geleira e aquela é a parte nova que está caindo então se cair alguma coisa, cai ali aqui praticamente é muito difícil de começar a quebrar e a gente deu uma olhada ao redor, não tem uso, nada eu tinha medo de vir no gelo do mar, eu tinha medo de chegar perto da geleira eu tinha medo de dar roleia no selvagem e muito tempo praticando qualquer pessoa consegue qualquer coisa, se praticar, se envolver não dá de uma hora para outra querer começar a fazer as coisas tem que dar tempo ao tempo e tem que se jogar o cara fica com preguiça, fica cansado, não importa tem que se jogar, tem que fazer o que a gente gosta o que está dentro do nosso coração então eu estou fazendo aqui o que eu gosto, muito e isso é um resultado de praticar muito, 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 muito curtir momentos como esse aqui, não tem preço, não tem preço nem não tem tempo, esses são os frutos que a gente colhe da vida e eu falei para ele, cara, eu estou aprendendo muito contigo e ele me falou das primeiras fotografias que ele tirou e ele me falou que é tudo uma questão de prática que o cara tem que continuar tirando foto que não é uma coisa que tu aprende e está ali feita é uma coisa que vai com o tempo para chegar no topo da montanha a gente tem que subir a montanha primeiro e o problema da galera hoje é que a galera não vê a montanha não tem o cara a ser bom em alguma coisa se a gente não praticar outro dia eu assisti uma palestra de um chinês e ele fala muito sobre o que eu aprendi nessa trip ele me diz assim o que você pratica tu pratica reclamar todo dia das coisas tu vai se tornar ótimo em reclamar tudo vai ser motivo para reclamar tu pratica ser uma pessoa boa se tu praticar ser uma pessoa boa tu vai se tornar muito bom naquilo que tu está fazendo tratar bem as pessoas se tu praticar tratar bem as pessoas como o Robert trata todo mundo tu vai se tornar muito bom naquilo que tu faz pratique as coisas boas que tu vai se tornar muito bom e tu vai começar a fazer no instinto não só fotografia, não só profissão mas coisas do dia a dia pratique em ser gentis com as pessoas todos os dias vamos praticar a vibe boa dar uma vibe boa para as pessoas a gente é feito de energia vamos chegar com uma energia boa vamos pensar em coisa boa chegar para as pessoas praticando isso todos os dias que um dia a gente vai ser uma daquelas pessoas que a gente quer chegar e quer ficar perto muito obrigado por assistir o vídeo um grande abraço para vocês e até o próximo e aí Legenda Adriana Zanotto